O meu curso técnico, esse meu curso técnico que eu fiz, que eu parei no meio também, quando começou o banco de dados, eu desisti. Começou aula de banco de dados, eu desisti. O meu curso técnico de informática foi me prometido muitas coisas, né? Meu curso técnico de informática, eu cheguei lá e falei, cara, eu gosto de hardware. Eu gosto de dar cabeçada em teclado, eu gosto de instalar placa, eu gosto de mexer com hardware. Esse curso de vocês tem hardware? Eles falam que o reitor da faculdade, é uma faculdade que dá curso técnico também. E o reitor, não, aqui tu vai aprender a... Cara, tipo assim, o cara fez uma propaganda que eu achei que eu ia sair lá que nem o Mitnick, tá ligado? Eu ia sair lá assoprando um microfone num telefone e desbloquear a NASA, entendeu? E eu achei que ia ser assim, de tanto que ele falou, não, hardware, hardware e hardware. E ok, é hardware que eu quero, eu não quero aprender programação, eu não quero aprender isso. Assim, eu posso aprender o básico e o tal, mas o meu interesse é hardware, é peça, né? É Kevin Mitnick a parada. E aí o cara... O cara, não, vai ter, vai ter. E resumindo, o primeiro semestre teve hardware. Teve hardware, eu fiz trabalho sobre processador, fiz um monte de coisa bacana. Aprender, não tinha RTX, não tinha GTX, não tinha essas placas fodas, né, cara? Eu fiz trabalho sobre placa de vídeo, bem explicado, gostei bastante. Da questão de hardware, eu adorei, velho, o curso. E no segundo semestre começou daí só programação, só programação. PHP, PHP é barbado, né? PHP é idiota, assim, né? O basicão ali. Daí começou banco de dados. Cara, daí tinha C-charve. Nós começamos a programar sem ter nem ideia do que era linguagem ligada a objetos, nem nada. Era assim, ah, vamos começar a programar. Isso aqui é C-sharp, abre o Visual Studio, sei lá como é que é o bagulho, e vamos começar a programar. Entendeu? Eram muito idiotas as paradas, tá ligado? A prova do semestre foi criar um sistema de... Caixa eletrônico de sacar 500 reais, que as notas iam sair, umas coisas idiotas. Assim, tá ligado? E, cara, começou banco de dados. Quando começou banco de dados, eu desisti. Começou banco de dados, pra mim já era. Porque o professor, cara, o professor... O professor do banco de dados, ele deveria ser parente do dono lá, cara. Porque, cara, uma pessoa que tu olha e ela não é uma pessoa, é uma casca de uma pessoa. É só uma casca. É uma casca de um ser humano, assim. O cara não tem expressões faciais, e as aulas de banco de dados eram assim, ó. As aulas de banco de dados eram assim. Tinha professores muito bons, mas tinha professores muito ruins. E toda hora vivia mudando de professores. Duas semanas de aula com o professor, duas semanas com aula com outro, na mesma matéria, aí... É uma bava com o cacete. E o professor de banco de dados, infelizmente, esse não trocava. Ele chegava lá, e eu lembro que na aula que eu desisti do curso. A aula que eu desisti do curso técnico de informática foi uma aula que ele deu um slide. Era, tipo assim, a noite inteira. Era banco de dados, não sei o que. Ele deu, sei lá, 30 e poucos, 40 e poucos slides no quadro. E ele foi lendo. Isso é uma função que busca o menor valor. Essa é a função que não sei o que. E aí depois, ele termina esse slide, ele fala, o slide agora tá lá no EAD. Vocês podem pegar lá o slide pra vocês, né? E aí tem uma folha com 50 exercícios. Tinha uma folha lá, um arquivo com 50 exercícios. Faça, tu baixava um banco de dados de uma locadora, sei lá, um negócio assim. E tu tinha que fazer os 50 exercícios. Filtre por filmes que têm uma duração maior do que 120 minutos. E comecem com a letra B, sei lá. Uma coisa assim. E, cara, ninguém, nessa aula de banco de dados, ninguém conseguiu fazer a primeira questão. Ninguém. Ninguém conseguiu. A sala inteira. Tava todo mundo completamente perdido. Porque nós não tivemos nada de aula antes daquilo. E do nada a gente tinha que fazer os... E ninguém entendeu. Ninguém sabia. O professor, parece que ele começou, ele pulou as primeiras aulas, parece, e começou dando uma aula esquisita. Então, tipo assim, cara, eu cheguei pro meu cunhado e falei assim, falei, velho, eu não... Eu parei. Eu não vou voltar mais, cara. Porque isso aí, nada disso me interessa. Nem saber isso não me interessa. Eu não quero aprender banco de dados. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero aprender isso. Eu não quero aprender aquilo. Dessas matérias que eles... Isso já era... Segundo ou terceiro semestre. Acho que era o terceiro... Era o terceiro semestre. Era o terceiro semestre do curso. Eu falei, cara, nada disso que eles estão falando me interessa. Então, eu vou parar. E ele falou assim, Bá, cara, eu ia te falar a mesma coisa. E eu tava com vergonha de falar pra ti. Que eu tava afim de parar. Tanto que... Tanto que... Bem nessa época eu fui demitido da minha empresa. E quando eu fui demitido, eles tinham um contrato com essa escola técnica aí, que quando alguém era demitido, ele ganhava um semestre grátis de curso técnico. Né? Se tu tava fazendo curso técnico e tu fosse demitido, tu ganhava o próximo semestre de graça. E não era barato, cara. Era quase 400 conto por mês. É um curso renomadíssimo. É uma escola técnica renomadíssima, cara. 400 conto há 12, 13 anos atrás era um dinheiro do cacete, velho. E aí eu cheguei e fui lá falar com o reitor lá, com o cara do curso. Eu falei, velho, eu vou desistir. E aí pra te desistir, tu tem que ir lá conversar com o cara. Porque não é assim, né? Não é só falar que não vai mais. Ele, não, André. Mas tu tem aqui, cara. Tu tem um semestre de graça. Então o próximo semestre aí, tu vem nas aulas, né, e tal. Eu falei, cara, eu... Eu falei assim pro reitor. Não sei se é reitor. O cara lá, o dono da bagaça. Eu falei, ô reitor, se vocês me pagarem pra fazer esse curso, eu não quero. Porque é muito chato. E aí, alguns anos depois, alguns anos depois, eu encontrei uma dessas pessoas que tava no curso. Encontrei na rua, no centro, assim. Eu falei, pô, e aí, meu? Como é que tu tá? Eu não lembro o nome da pessoa. E aí, meu? Como é que tá? Como é que foi o curso lá e tal? Não sei o quê. Ele falou que três pessoas se formaram no curso. Começou o curso com, sei lá, quarenta alunos. E foi três ou quatro. Foi três ou quatro pessoas. Eu não quero mentir agora. Foi três ou quatro pessoas que terminaram esse curso técnico de informática. Todo mundo foi pulando fora, pulando fora, pulando fora, desistindo, desistindo, desistindo. E isso, cara, eu tô falando aqui de uma instituição... Eu não quero citar... Eu não vou citar nomes, obviamente, mas uma instituição com mais de cem anos de existência, cara. Um bagulho extremamente renomado, um bagulho extremamente caro, pra cacete. E não forma ninguém, cara, porque o curso é um lixo, velho. O bagulho é um lixo total. Tu quer desanimar... Ah, tu quer que o teu filho desanime. Ah, o teu filho gosta de informática? Ah, o teu filho acha que gosta de informática? Dá esse curso pra ele aqui, que ele vai desanimar de viver. Daí o teu filho vai virar. Ah, daí o teu filho vira médico, ou sei lá, o professor não quer que ele vire. Porque ele vai desanimar de informática por fazer esse curso com uma gestão horrível, que a cada duas semanas troca de professor. Parece que... Cara, e assim, não era um curso novo. Esse curso de informática já existia há mais de uma década. E, sabe, e a cada duas semanas trocava de... Cara, era horrível. Era horrível, velho. Era horrível esse meu curso técnico de informática. E todo mundo que fala pra mim de fazer curso técnico, eu falo, cara, faz em qualquer lugar, menos lá. Faz em qualquer lugar, menos lá. Eu, particularmente, nem recomendo curso técnico de informática. O que que eu recomendo? André, eu gosto... Eu quero fazer site. Sei lá. Tinha a época do fazer site. Gosta de fazer site? Cara, vai fazer um curso de webdesigner. Vai fazer um curso de webdesigner, webmaster. Faz um curso... Faz um curso pequenininho. Não se atira num curso técnico. A dica que eu dou é não se atira num curso técnico de... Ai, mas o curso tem duas mil horas de duração. Se tu vier trabalhar na Chipiart, cara, se tu fez um curso de duas mil horas ou de 45 minutos no YouTube, pra mim não vai fazer diferença. Tá? Mas o que eu tô falando é... O pessoal quer se retirar num curso técnico onde 90% daqui a pouco do conteúdo é coisa que ele não quer, que ele não tem interesse. E ele vai se frustrar. Então a questão é... Eu gosto de programação. Vai aprender programação. Eu gosto disso. Vai tentar aprender. Faz cursos menores, cursos pequenos. Tá ligado? Eu tive um colega meu que fez um curso de web designer comigo uma vez. E esse cara, velho, ele era doente. Ele era doente. O professor dava um exemplo na sala, numa aula. No outro... Na próxima aula, ele vinha, ele tinha feito aquele... Ele tinha aplicado aquele negócio em 10 coisas diferentes e mostrava pro professor. O professor dava dicas. O cara se puxou demais num cursinho de web design, web master aí, cara. Era Dreamweaver. Era essas paradas Dreamweaver, Flash, esses negócios assim, né, cara? Dreamweaver, Flash, Fireworks. Esse cursinho da Adobe, né? E aí eu falo assim, caraca, velho. E o cara era doente, velho. O professor assinou, ah, vamos fazer uma bolinha picando no Flash. Vamos, Flash ao futuro. Vamos, vamos fazer a bolinha picando. Na outra aula, o maluco trazia a bolinha picando dentro de um círculo, bolinha picando dentro de um quadrado, bolinha não sei o quê, bolinha não sei... Eu falei, caraca, velho. Em resumo, em resumo, em resumo, esse cara abriu uma empresa de... pra fazer sites, tá? Eu fiquei... Eu encontrei... Eu encontrei ele, sei lá, uns 5, 6 anos depois. Ele me deu um cartão da empresa dele. Eu entrei, ele tinha um portfólio já legalzinho. E sei lá, cara, já faz bastante tempo que eu não vejo, né, cara? Mas a empresa dele tava muito bem, cara. E é um cara que, sabe? É um cara que focou naquilo. Eu quero fazer site. Eu quero fazer não sei o quê. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com aquilo. E o cara foi a fundo. Então, tipo assim, não adianta tu fazer um curso de informática ou uma parada de duas mil horas, não sei quantas horas, onde tu vai aprender um monte de coisa irrelevante daqui a pouco que tu não quer aprender, sendo que daqui a pouco o que tu vai ter mais aproveitamento é tu ir atrás de um curso que... Ah, André, eu quero fazer um curso de... Banco de dados porque eu gosto de trabalhar com banco de dados. Então tu faz só um bagulho só de banco de dados, vê aquilo. Gostou daquilo? Sabe? Teve um tesão gostoso de trabalhar aquele negócio? Tipo... Ah, e você vai atrás de algum... Daqui a pouco algo de nível maior, algo de nível mais alto. Você tá entendendo? Não se atira num curso técnico desses de... Só porque o curso tem cinco mil horas de duração e não sei... Não vai, velho. Geralmente isso, ao meu ver, é uma péssima propaganda. É que nem agora tu fala, André, tu viu que o Elder Scrolls tem cinco mil horas pra jogar... Eu desanimo. Eu não quero jogar cinco mil horas de nada. Eu não quero nem aprender cinco mil horas de assunto nenhum. A moral é essa, você tá entendendo? E aí tu vai lá e o cara desanima. O cara vai com muita sede ao pote e acaba se desanimando. E acaba se desanimando. Então, questão de curso técnico, curso normal, eu recomendo que você vai devagarinho. Vai devagarinho. Cara, e sinceramente, velho, hoje você tem o YouTube. Hoje você tem o YouTube. Tem quase mil pessoas olhando a live agora aí. Tudo no YouTube. E sei lá, cara, no meu tempo não tinha o YouTube. Tu tinha que baixar um documento de texto. Tu tinha que ler. Tu tinha que, sabe? Tu tinha que entender. Tu tinha que ser autodidata. Tu tinha que... Tu tinha que... Tu tinha que correr muito mais atrás das coisas. Há alguns anos atrás aí. Hoje vocês têm as informações. Hoje tu quer ser um programador. Eu quero aprender a programar em Python. Joga, como programar em Python? No YouTube tem. Ele tem vídeo te mostrando. Passou até... Tá? Eu quero aprender a fazer isso. Eu quero fazer não sei o quê. Tem YouTube? Eu quero trocar uma fechadura da porta da minha casa. Tem? Então, tipo... Hoje é muito mais interessante. Hoje é muito mais interessante tu ir devagarinho. Pega uma coisinha aqui. Pega uma coisinha ali. Eu quero aprender a editar vídeo. Tá aqui. Como é que edita som? Aqui. Como é que fala assim o quê? Pum. Vamos ver que tem um profissional que tá trabalhando na indústria disso aí, cara. Volta... Não precisa voltar muito, cara. Volta 10 anos atrás aí, cara. Tu não tinha essas informações. Tu não tinha essas informações, velho. Tu tinha que ser fluente em inglês, acessar fóruns em inglês, acessar sites em inglês. Era muito mais difícil. Hoje você consegue, cara, seguir praticamente a carreira que tu quiser aí, praticamente, pegando as bases no YouTube. Tchau, tchau.